Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Mais cedo, acabaram saindo as novas habilidades do novo Galho. É isso mesmo, o Galho vai sofrer um rework, já foi anunciado um teaser, ontem acabou saindo, e hoje as suas habilidades foram reveladas. Não foram reveladas ainda exatamente com números de tempo de recarga, de dano e etc, porém já dá para saber o que o Galho faz com cada habilidade. Então eu vou mostrar agora para vocês todas as habilidades do Galho e vamos comentar um pouquinho elas na tela. This way! Gostaram galera? Então vamos tentar falar um pouco dessas habilidades aí, começando pelo P, que é a sua passiva. O Galho ativa alguma coisa e ele vai, e o próximo ataque, o que dá a entender, ele dá um dano maior, o chão fica meio estremecido ali, não sei se dá lentidão, mas é assim que funciona. Ele vai, dá um soco, deu bastante dano no talon, né, e deu dano em área, tirou dano dos minions também, então esse pode ser o grande foco aí dessa habilidade do Galho, porque ele tira dano no talon, tira dano dos minions. Então passiva quando está ativada, deve ser por tempo, né, que passiva você nunca vai lá e clica, então, porque ela é uma passiva mesmo, senão ela seria uma ativa. E aí quando ela estiver ativada, depois de um tempo, o próximo ataque dele dá esse dano em área, e ainda um dano maior no alvo que ele clicou ali. Vamos para a próxima habilidade dele, então, dando prosseguimento aqui, é o Q. O Q dele é aquela que mostra no teaser, ele bate as asas, saem esses ventos, né, esses ventos pegam em quem eles passam, no caso acabaram pegando nos dois minions, e quando eles se unem, eles formam um mini furacão ali, que fica causando dano continuadamente no talon. Então uma habilidade bem forte também ali do Galho, não dá um controle de grupo, pelo menos o talon não andou, então não deu para você dar uma lentidão, mas pelo jeito não. A próxima habilidade dele é o W. O W dele, ó, ele ativa... O W dele é incrível, né? O W dele é o taunt, galera. Ele ativa o seu escudo, vou até voltar um pouco aqui, ó. Ele ativa o seu escudo, vai andando, e dá taunt nos alvos que estão à sua volta. O range é muito menor do que o seu ultimate, do antigo ultimate, mas tá aí, ó. Ele vai andando, para quem queria o taunt do Galho, para quem queria o provocar do Galho, você tem. E depois ainda mostra ele assim, parado, e ele ganha um escudo. Vocês podem ver que ele ganha um escudo aqui, ó. A vida dele, ela tá... Vamos voltar mais ainda? Vamos ver. Aqui. Dá um play. Ele tem um escudo, toma o taunt, dá o taunt, na verdade, ali, né? E, ó, essa é a vida dele normal, e depois ele ganha um escudo ali, né? O escudo roxo, que deve ser dano mágico? Resistência mágica, no caso? Então, resta esperar, para saber como vai funcionar, tecnicamente mesmo, esse taunt do Galho no seu W. O E dele, que também foi mostrado no teaser, ele vai para cima, carrega e dá um knock-up, um controle de grupo em cima da Katarina. Então, uma habilidade também muito forte. Não tem tanta distância aí, não tem tanto range, mesmo assim, dá um controle de grupo. Parece ser bem bacana. Já o seu ultimate, o C, o R, ele voa, carrega e, amigo, ele cai lá atrás para dar o knock-back em todo mundo que tiver na área, galera. É um ultimate muito, muito forte. Porém, como vocês podem ver aqui no teaser e também puderam ver nessas habilidades do Galho, tem uma Lux aqui, tá vendo? No fórum, antes das habilidades serem reveladas, alguns jogadores perguntaram aos Rioters como funcionaria esse ultimate do Galho, se ele seria um ultimate do Pantheon ou não. E aí, os Rioters falaram que, diferentemente do Pantheon, o Galho, ele tem que focar num aliado. O ultimate do Galho, você mira num aliado. Então, nesse caso, o Galho, ele mirou na Lux. Como a Lux continuou andando, ele caiu lá atrás. Por quê? O ponto do ultimate do Galho, desse novo Galho, é o seguinte. Onde está o aliado quando você começa a usar o seu ultimate? Ele está aqui, ó. É onde está o meu mouse aqui, certo? Então, não importa se o aliado vai andar para frente, para trás, para o lado, para onde ele quiser. Quando terminar de canalizar o ultimate do Galho, ele vai cair no momento ou no lugar onde ele clicou pela primeira vez. Onde estava o aliado pela primeira vez. Então, é um grande ultimate para utilizar em perseguição. Você pode ver que a Lux estava aqui, ele clicou, a Lux correu aqui para trás, e aí os adversários estavam perseguindo e acabaram sendo surpreendidos pelo Galho, dando esse knockback e o controle de grupo. Knockback é um controle de grupo. Bom, galera, esse foi o novo Galho, deu para ver um pouco mais das suas habilidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo diferente de vídeo. Assim que eu puder jogar no PBE com esse novo Galho, eu vou trazer um gameplay dele para vocês aqui, beleza? Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Chegando a 300 mil inscritos até o dia 15, vai ter sorteio de RP para vocês, beleza? Então, se inscreve, senta o dedo no like, compartilha. E muito, muito obrigado. A gente se vê no próximo. Fui!